Sem nenhuma timidez ou constrangimento, Henry Serrudo diz pra quem quiser ouvir, está no esporte pra ganhar dinheiro e quer botar o cinturão peso galo pra jogo contra adversário com nome pesado, currículo extenso e principalmente uma base de fãs já consolidada. Por isso a campanha é escancarada pra enfrentar José Aldo, ex-campeão peso pena, topando inclusive vir ao Rio de Janeiro para tal. Então dia sim, outro também tem mensagem na rede social do CCC mirando o campeão do povo. A última foi vestindo a camisa do Flamengo, time de coração do José Aldo, com a frase Rio de Janeiro, o papai está de volta. E o brasileiro que não é bobo nem nada deve estar amando essa publicidade grátis, né, de ter um campeão atrás dele. Ele postou um vídeo num stand de tiro garantindo que vai metralhar a cabeça de Serrudo da exata mesma forma. O problema, como eu já disse aqui no canal, é que por mais que esse casamento seja dos mais atraentes, principalmente pro fã brasileiro, o José Aldo perdeu pro Marlon Moraes. Na ponta do lápis, ele tá 0-1 nessa categoria. Não que o Aldo seja moleza pra ninguém ou até um caminho mais curto, mas e aí? A gente ignora o ranking idealizado pelo UFC e que jornalistas têm trabalho de atualizá-lo semanalmente em nome da diversão e da demanda superior. O russo Peterian, terceiro do ranking, que vem de seis vitórias consecutivas e aplicou recentemente surra histórica no lendário Uraia Faber, já esperneou em entrevista ao site BJPen.com. Abre aspas. Perdi todo o respeito pelo Serrudo. Ele não quer defender o cinturão contra o desafiante número um de verdade. Ele prefere enfrentar um lutador sem nenhuma vitória no peso galo e que vem de duas derrotas seguidas, além de estar longe do auge. O UFC não deveria apoiar esse tipo de coisa, se quiser manter a relevância do seu cinturão. Honestamente, isso é ruim para o esporte. Ele é o palhaço triplo que vem tentando transformar o esporte num circo. Serrudo sabe que eu sou uma luta péssima pra ele e por isso vem tentando me evitar. Eu amo lutar e aceito qualquer um que mereça me enfrentar. Não importa se vou varrer a divisão antes ou depois de conquistar o cinturão. Só garanto uma coisa, jamais vou pedir pra lutar contra alguém que venha de derrota. E Serrudo, que tá sempre ligado, respondeu prontamente com seu já conhecido senso de humor. Abre aspas. Assim como você venceu um skatista aposentado de 41 anos, quero botar as minhas mãos num mexicano velho que parece o Dana White. Só abrindo um parêntese aqui, essa frase de que o Faber parece um skatista aposentado de 40 anos é do Conor McGregor, né? E ele disse quando eles gravaram, foram os treinadores de uma antiga edição do reality show The Ultimate Fighter. Foi uma das últimas. E eu sigo aqui absolutamente dividido. Peter Renta montado na razão. Se você tem um senso de justiça aguçado, sabe que o Tyroshot é dele. Ele é o cara que merece. Mas, por outro lado, o Renato Consumidor, sendo bem sincero com vocês, quer pagar pra ver José Aldo versus Serrudo. E a gente sabe muito bem que quando há esse tipo de dúvida, pra qual lado a corda arrebenta? Pra qual lado a balança pesa mais? Porque no final do dia, a empresa não paga os seus funcionários com senso de justiça, e sim com cash. E claro, esse é apenas o meu ponto de vista, os meus dois centavos. O que vocês acharam dessa nova postura do Peter Renta, que nem sabe falar inglês e sempre foi um cara mais recatado na dele e agora tá querendo fazer barulho, aparecer, botar seu nome nas manchetes, entrar nesse ciclo de trash talking que o Enserrudo tá promovendo contra os principais adversários da categoria. Comentem livremente aqui embaixo no vídeo. Se inscrevam no canal pra não perder nenhuma resenha. Ontem eu falei sobre a situação de Santiago Ponzinibbio, uma delicada situação. Ele foi retirado da sétima posição do ranking da categoria, até 77kg. Na verdade, evaporou dessa lista e eu comentei o porquê. Vocês conferem clicando aqui do lado. Fechado? Um grande abraço a todos. Nesse sábado vai ter aquela parceria do Rising com o Bellator no Japão, Fedora e Melianenko contra Quinton Rampage Jackson na luta principal. E no domingo eu comento os principais resultados. Um grande abraço a todos, muito obrigado pela companhia de sempre e até lá.